Saudações, rapaziada! Professor Bozano aqui. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre o próximo concurso Soldado PMPR. Já dá o like, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Olha só, tá previsto pra sair a qualquer momento esse edital, então o professor Bozano tá tentando aqui sempre, pelo menos duas vezes na semana, trazer uma informação nova a respeito desse próximo concurso que hoje só tá orbitando aí no mundo da expectativa, porque ainda não foi publicado, mas a qualquer momento pode ser publicado. Lembre disso, banca contratada, já passamos do dia 15 de outubro, vamos pra cima. Hoje eu quero falar nesse vídeo rapidamente sobre quantitativo de número de inscritos para o próximo concurso. Presta atenção, olha só. Em 2020, no último concurso, nós tínhamos uma realidade diferente. Ensino médio, prova bem mais tranquila, tanto que quem fez o mínimo da prova, se eu não me engano era 60 pontos, não lembro, já teve a redação corrigida. E quem fez uma boa redação entrou dentro do número de vagas. Naquela época passou de 137 mil inscritos. E um outro fator também que determina que a PMPR tenha muitos inscritos é que a PMPR não tem limite de altura. Por exemplo, outras polícias militares do Brasil possuem limite de altura. Se eu não me engano, melhor juízo, salvo o melhor juízo, Santa Catarina, homens 1,65m e mulher 1,60m. Descalço. Então, a PMPR não tem altura. Na época, ensino médio, cara, passou de 137 mil inscritos. Porém, tudo mudou. Para este nosso próximo concurso, teremos nível superior e temos informações internas aí, extra-oficiais, de que o conteúdo programático, a prova, tudo vai acompanhar, tudo vai ser similar a concurso Soldado PMSC. O último edital, 2023. Aproximadamente 13.500 candidatos. Mas, professor, 13.500 só. Só. E nota de corte altíssima. Por quê? Prova objetiva difícil. Caindo jurisprudência, entendimento de tribunais superiores. Fora, fora a letra de lei muito bem cobrada ali na prova. Ou seja, concurso de nível superior, ele impacta no nível da prova. É uma prova mais difícil. Consequentemente, traz candidatos mais qualificados para essa prova. Por isso que, muitas vezes, a gente vê ser uma prova de nota de corte alta. Por quê? Porque é um cargo bom, remuneração boa, vem muito candidato. É muito atrativo para os candidatos viajarem e fazerem essa prova. Possivelmente, essa vai ser a realidade do próximo concurso PMPR. Eu acredito que vai dar mais inscritos do que o último concurso da PMSC. Por quê? Por quê? Não temos o limite de altura na PMPR. Reajuste salarial dos militares estaduais. O soldado, depois de formado, vai ganhar mais de R$6 mil limpo com os adicionais. Então, eu acredito que vai passar frouxo de 30 mil inscritos esse concurso. Até porque temos uma previsão do nosso secretário de Segurança Pública do Paraná de que teremos 1.700 nomeações para esse cargo no decorrer da validade do concurso. Não fique achando que é 1.700 vagas previsto, vai ser um concurso fácil, vão chamar bastante, porque não é assim. Pode ter certeza. O que é bom para você é bom para todos. O que é difícil para você é difícil para todos. Vamos aplicar essa analogia. 1.700 vagas, remuneração boa, não tem limite de altura, até 30 anos. Pô, show de bola. Tá bom para você, tá bom para todo mundo. Prova difícil. Prova já de nível superior, matérias de direito, legislação. Tá difícil para você? Vai estar difícil para todo mundo. Por isso, você já precisa estar estudando, dando coro nessa preparação. E uma dica final também, não esqueça de estudar redação. Isso vai fazer, com certeza, uma grande diferença na nota final. É óbvio, não vá já estudar redação igual um tarado. A gente não sabe se vai cair redação nesse concurso. Mas já vá se familiarizando aí, beleza? Inclusive, no nosso canal, nós já temos aí, lá no ícone ao vivo, nós já temos uma transmissão ao vivo com o nosso professor de redação, em língua portuguesa, Fábio Lamartini, falando sobre como a IBFC cobra a redação. Conte conosco, vamos para cima sempre. E independentemente de número de vagas, de número de inscritos, você é tropa bozano, você está estudando com o melhor time de professores, com o melhor curso. Você vai passar. Nem que seja uma vaga, essa vaga vai ser tua.